E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante, tá? Se você quer alcançar vitórias no Apex Legends, é muito importante que você tenha um grupo de amigos pra jogar junto. Então, no topo da descrição tem um link com o Facebook pra você conhecer novas pessoas. E também tem o nosso Discord, o pessoal tá usando as salas do Discord pra jogar Apex. Todas as salas estão sempre lotadas, sempre tem uma sala com vaga e tal. Então, entra aí no grupo do Facebook e também no Discord pra encontrar amigos e jogar Apex. WhatsApp tá bugado aí, mano? Esse aí eu não conheço, não. Nada não, mano. Você é um WhatsApp tá bugado aí também? É, tá bugado aqui, mano. Ih, caiu um drop lá. Todo parte vivo e bugado, velho. O meu WhatsApp deve tá bugado, mano. O meu WhatsApp tá bugado, mano. Não, o meu deve tá bugado. Tem 13 mensagens aqui sem resposta, deve tá bugado essa porra. Alguma coisa tá acontecendo. Ô, meu, eu tô me esforçando pra caramba pra lembrar de responder, Manel. Eu tô me esforçando muito pra minha mensagem... Ih, deu erro aqui. Um servidor. Meu, deu a Nablus Connect. Vocês estão no negócio? Olha aqui, ótimo. Não, aqui tá no lobby ainda. Olha o cara que tirou o cara do meio da partida aí. O cara me tirou no meio da partida pra não funcionar o jogo dele. Tô tento, velho. Você tá no lobby, Drizzy, também? Beleza, agora vai. Ô, confia, mané. Nunca decepcionei. Caralho, né. Tá o maior... Mano, cinco dias luteando de atroncado ninguém. Tava com o melhor lute da história. Do mundo inteiro. Desculpa, Drizzy. Que pariu. Desculpa, Drizzy. Mano, pera que eu avisei. Ah, não dei mole. Ó, os caras vieram de desnovar o Toddynho aqui, mano. Ah. Ele tava jogando com a Tchart, ele fechou a live e ele colou aqui. Ahn! E aí, vem roubando vaga ainda. Toddynho gameplays BR. É, mano. Toddynho é RJ mesmo, né? Ó, você parou naquela hora. Aí o Soft parou. Não, não tem desculpa não, mano. Aí eu fui jogar com o Rathika Tchart. Mano, a gente parece que tem que parar também isso que é amizade, velho. O Toddynho está nível 27, velho. Eu sou aquele amigo... Ah, vamos jogar mais cedo, mas amanhã é cedo, beleza. Quando o Tchart level sim, beleza. Não, não. O vício desse jogo é tanto que minha mãe foi liberada do hospital. Daqui a pouco ela tá em casa, mas eu falei, não, preciso jogar, velho. Depois eu vejo minha mãe. Mandou um Uber. Ó, é uma senhorinha que vai estar numa cadeira de rodas. Aí se ela perguntar quem é você, você fala que seu nome é João. Tá, meu pai foi buscar e eu falei, não, vou deixar minha mãe chegar em casa quietinha, descansar, não vou incomodar ela hoje não. Hoje não. Semana que vem eu venho visitar. E olha a desculpa que ele manda pra não visitar, mãe. Mentira, mamãe, te amo. Tô com saudade, volta logo. Amor da minha vida, meu amor. Eu visitei ela ontem no hospital e hoje eu vou lá depois das duas lives. Ah, lá vem o toadinho, mano. É pra ganhar, toadinho, é pra ficar sério, não é pra brincar, não. Se ramelar, eu vou te quicar e vou chamar o Lips. Pode quicar, mano. Aí se o Lips ramelar, eu vou quicar o Lips e vou chamar o Lips. Ah, não, o Pedro não vou chamar, não, velho. Aí eu volto e chamo de novo, toadinho. Eu não vou te chamar. Tô brincando, Pedro. Tava só a esquerda. Tá, eu só tava, cê viu, né? Cê viu vindo lá da esquina, assim. Eu vim de louro, de louro. Essa foi viva, dona avó? Tô contigo. Caralho, o baú que não vem arma aí é nova, hein? Dois baú em nenhuma arma, velho. É lá embaixo, lá embaixo. Tem dois caras lá, eu vi. Tem dois caras nesse caso aqui. Alô, quem já matou aí? Sai ali, abri, eu não ia entender. Ah, brigar, tem o cara em cima. Tem squad em cima ainda. Nossa, essa mira aí, tantinha ruim, velho. Tô vazando, velho. Eu não gosto também da... Desce, é o único jogo que eu não gosto da... Parece um chihuahua, né, mira? Parece um watch? Parece um chihuahua, fica tremendo aí, mano. Chihuahua, treme? Treme? Nossa, que azar. Viu de nervoso? Dos dois, mano. Viu, que é o wingman? Sai dela pra ser nervoso. Que tem wingman aí? Você não vai usar? Eu tenho? Não, eu gosto dela. Mas se você quiser, eu confio mais em você dessa porra do que eu. Eu tô longe, mano. É, te leva aí. Vai, vem. Depois eu ponho em cima. Eu tô com duas armas de bala pesada. Eu não preciso usar o wingman não, mano. Se eu tiro agora ali, o lag é muito forte. Ah, é. Então, o wingman, se você estiver correndo, o cara estiver correndo também, filho. Pra acertar, é o demônio. Tem que parar. Porque a barra não vai estar melhor. Tem que parar, respirar, mandar aquele. Eu tô com duas shots agora que eu vi. Puta, moleque, um becil, mano. O Cap fez uma live de 6 horas ontem no Face? Gente, eu não tô sabendo de nada, não. Mas eu vou conferir. Qual o problema? Não acabou o limite? Quatro horas? Ele deve ter iniciado, né? Ah, é verdade, né? Não, o pessoal tá falando que ele fez direto. Ô, Dresi, então. Quem sai de outra arma aí? Já vai pegar esse wingman, gente. Essa submachine é muito boa. Essa é a R99, é aquela que tem 18 balas. Não pode não. Se achar o quebra-creme aí todinho, não for usar? Tá bom. Vai deixar, bebê. Puta, acho que eu vou dar uma luteada lá no... No planto, hein, velho? Vamos junto, vamos junto. Eu tô... Eu tô prontinho, velho. Eu também pensei nisso. Eu tô prontinho, velho. Vamos lá. A gente usa aquele balão lá. Salve, Ruben. Valeu pela mensagem aí. E aí, foi bom te conhecer. O pessoal tá tudo de volta aí, segunda live do dia. Desculpa pela demora. Desculpa, inclusive, por ter demandado pra falar com vocês, né? Tava aqui focado na gameplay já, porque o bagulho aqui, vocês sabem que a gente é nervoso no joguinho, certo? Tamo suaves. Mas tamo de volta, tamo de volta. Tô bem também. Tô bem na play, meu! Cara, a coisa mais chata desse jogo é mochila, mano. É, eu tinha que ter mais escompo. Fica, mano. Gente, tem os probleminhas assim. Ah, munição, munição. Mano, eu acho tudo muito equilibrado, velho. De maneira geral, assim. Tipo, até o paraguas... Não, não, é o jogo mais equilibrado de lançamento que eu... Mano, não tem nada roubado. Não tem nada que você falar, caralho, esse boneco é roubado. Não, e na verdade até tem, mas é que, tipo, tudo é roubado. Então, assim, ah, puta, o clone é roubado pra cacete. Ah, o L-Strike é roubado pra cacete. Ah, mas o negócio de ficar invisível é roubado pra cacete. Cada coisa é pra um momento, velho. É, eu vou te falar. Tipo, tem coisa que o invisível sendo roubado não vai te ajudar, mas o escudo vai te ajudar. Tem coisa que, às vezes, o holograma não te ajuda, mas se tivesse o bagulho de ficar invisível, eu te ajudava. É, então, isso eu achei muito foda, né? É, é muito situacional. O próprio da mochila mesmo, tipo, é pouco slot, é pouco slot. Mas, velho, se você não acha, você consegue se virar, sabe? Tipo, e você vai conseguir encarar a briga com qualquer outro adversário. Sei lá. Eu tô muito encantadinho pelo jogo. A única parada que eu percebi nesse jogo é que, mano, 2v1 é impossível, velho. Não, nem ferrando. Nem ferrando. Eu hoje com o Lips aí. Depende, depende da polícia. Não, quando os caras sabem jogar, quando os caras sabem jogar 2v1 é uma merda. Mas se você sabe jogar também, eu acho que até dá pra levar. Assim, porque ele não é um jogo pra solo mesmo, é um jogo de squad. Não, eu tô ligado, mas é aquilo, mano, tá no final, sobrou só tu, mano, conta 3, então, aí foda. Então, mas eu mandei hoje uma win dessa, tava eu, o Pedrinho e o Lips, e eu mandei uma dessa. Mas a galera ainda é batata, entendeu? Não, os caras jogavam bem, velho. Os caras jogavam bem, velho. Os caras jogavam bem. Ó, é, colete rox. Tadinha invejoso, né, mané? Eu sou invejosão, velho. É, tô acostumado, tô acostumado. Eu vou tentar, parece ser invejoso. Ah, achei uma devulcha, mas eu dropei todos os tiros de energia. Vou pegar, velho. Vou pegar o botão também, que me bloqueio. Vê se eu consigo montar a build de novo com a devulsion. Achei. Tá vindo a safe, guys, tem que correr. O meu best desconectou. Safe, safe, safe. Corre, corre, corre. Vamos tomar dano. Pega o balão. Pega o balaio. O balão. Atenção. Delivering Care Package. Delivering Care Package. Pô, todinho tô jogando com esse robô de novo, todinho. Olha só, você não reclama do meu robô. A partir de lá, se não fosse o arrombado que me deu o invite. Salve, Murilão. Salve, Abraão. Valeu, pessoal que tá voltando aí, que já veio na primeira live. O plano é fazer duas lives em seguida hoje, hein? Eu e Drizzy. Fiquem aí, porque eu vi se meu Apex está fazendo mais alto. Cheguei. O cara hoje é do varal, né, mano? Vamos duas em elipse? Só vem pendurando as roupas, mano. Pior que é o wingman sem o quebra-creme e uma bostinha, velho. Se achar um tiro de choque, vocês me avisam? Uma bostinha, né, velho? Caralho, todinho. Aqui, ó, tem uma mirinha aqui pra tudo, só porque sem gente final. Tem mira já, tem mira já. Tô de 3x. Eu tô de 3x e com a douradinha de um. 3x. 3x. Oh, deixa. Oh, tem pskipper aqui pra quem gosta. Puta, eu vou pegar. Eu adoro pskipper. Vou pegar. Eu tô com essa merda de Eva 8. Eu vou tentar segurar na devolção. E a pequena Eva. Eva. Um nosso amor. Socorro, Toddy, joga mais um pra mim, Toddy. Joga um varalzinho pra mim, Toddy. Sem varal não, 60% agora. Ó, aqui é descida, aqui é descida, aqui é suave. Tem um varalzinho aqui, ó. Daqui mais a hora de descer, tu vai. Uh, vai mais rápido. Oh, pacete, sério? Socorro, varal. Puta, não vai pegar. Vai. Pega. Não pegou. Erro. Tudo bem, tu vai tomar dano, hein. Vai não, vai não, vai não, vai não. Tá bom com uma dadinha, choque tá clear. Já pulei, ó. Tá da safe. Estamos safe, estamos safe. Nossa, amor. Na última estronave. Quem sumou nessa música? Só dizendo. Salve Julião! Não deixa ninguém, mané, no vácuo. Vocês são incríveis. Eu vou, eu vou agradecer muito, inclusive, quem puder compartilhar a live. Eu vi aí que o Julião compartilhou, o Pedrinho. Deixa eu ver, o Julião não vi não. Mentira, não vi o Julião não. Não era o Julião aqui não. Era o Luiz. Salve, Luiz. Cadê o Char do Julio? Ah, o Julio não compartilhou não, aí, mano. Ah não, compartilhou sim. Tá ali, ó. Ali, o Julião compartilhou. Sai tudo atrás. Desculpa, queridos. Desculpa, queridos. Vocês são incríveis. E eu agradeço todos que compartilharam aí. Depois... O que? Quando esse cara tiver pro-play? É, mano. Highlight com esse bicho aqui vai ser irado. Por causa do Q dele. Então, agora eu vou te falar. Hoje eu vi um maluco postando um highlight. Aí ele deu um no-scope com essa arma que eu tô aqui, né? Com a... Não, acho que foi com a triple. Com a triple take lá, sabe? Aham. Aí, tipo, aí um cara pulou em cima dele e deu, tipo, aí ele colocou em slow motion, assim, botou em cima. O que? É o maior hit de merda, tá vendo? É o maior fácil, tipo, você... Se fazer umas jogadas bonitas no jogo, eu vou... Sei lá, enfim. Farpei. Farpei de grato. Mas o cara era gringo, então pode farpar. Até porque eu nem sei falar farpas em inglês. Mano, tem tiro aqui na direita. Vamo ali. Vamo. Eu tô melhor a distância do que... Tem um clone me atravessando a cidade, né? Minha pequena erva... 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 Além do infinito... Erva... Além do infinito... Erva... Além do infinito... Erva... Nossa, já acertei aquele balaço. Tamo ali, ó. Tamo ali, ó. Tamo atrás da montanha, ó. Tem três ali, ó. Tem um no chão e os outros tamo de pé ali. DHS... Matei... Eita, derrubei. Derrubei o de cima ali. O amigo dele foi por baixo, hein? Tá dando a volta? Tá dando a montanha? Ele caiu. Parece que ele fugiu, Driz. Eu não sei se ele dá a volta. A gente tá muito longe. Meu ping aí, ó. Embaixo. Caralho. Consegui errar todo o chino, cara, velho. Tentei. O outro tá na merra. Tá na merra, Driz. Cadê o outro? Eu tô errando tudo, velho. Que isso, mano? Eu não perdi um tiro na minha vida nesse jogo. Eu não perdi um tiro na minha vida nesse jogo. Não precisa de... Who needs healing? Who needs healing? Ah, mas fiquei triste agora, velho. Eu errei todos os chins. Fica calma, mano. Toma aí. Tu vai melhorar. Chateado, velho. Tem mais cara por aqui, ó. Deixa eu perfurar cânion. Vibarinha por aqui, hein? Ali, ali, achei, ó. Me... troquei as milhas. Fatif, Fatif, Fatif! Vem aqui embaixo. Ah, mano, tô com a milha... Não tô com a sniper. Vem aqui embaixo. O que foi? Sobe aqui, ó. Não, peraí. Eu tô te dando spot. Eu tô com a milha errada, velho. Deixa eu voltar aqui e achar a milha que eu dropei. Eu dropei a milha errada. Achei os caras, ó. Não, ali. Então, ali. Eu tinha um bicho. Não tava com a milha errada. Burra aí. Eita! O seu zipline me arremessou. É porque eu tô vendo a espada. Check it out. O seu zipline vai vir. Usando gravel. Pensei que fosse só a última essa bagaça aí. Esse zipline. O zipline é útil. Você tá fora da safe. Eu tô ligado, cara. Depois os caras vão ver. Tá. O zipline é útil, tadinho? É. Só que ele carrega de 100 em 6 segundos. Ô, louco. É, pô. E que que é seu Q? Tão vindo aqui, ó. Tão vindo aqui, ó. Esse meu Q é o gancho que eu dou. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá na vida já esse aí, Dris. Atrás de você, Dris. Atrás de você, Dris. Tá sem vida, Drisinho. Foi todos. Cadê a tua, Patife? Eu tô aqui do lado. Ó, esse aqui, ó. É o meu Q, ó. Ah, o seu Q você se puxa, o seu Z você manda zipline. Entendi. É. Então, essa parada do se puxar desse robô é muito boa pra pegar a velocidade, pra subir nas paradas. Não é? Ele, ao mesmo tempo que ele se puxa, depois que eu chego no lugar, ele se arremessa. Então dá pra usar como se fosse um... Tá ligado, Tarzan? É, é que é aquilo que você falou, realmente. Aí ele, um X, três, aí fica embaçado jogar. E voando bem alto. Ó, airdrop ali, ó. Onde eu pinguei. Puta, onde eu pinguei. Eu tô sem munição da minha arma. Qual que é a sua? Eu tô flatline. É a munição verde clara. Ah, verde, tá. Verde, 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 verde. Cara, tinha um dos loot que ele deixou pra trás, tinha munição verde. Tinha umas 60 balas verde, mano. Tinha muita coisa naquele loot. Eu vou naquele loot lá pra ver. Eu vou ficar perto do Drizzy, então. Ah, eu já tenho loot de novo, Putinho. Caralho, que maneiro, velho. É que, de novo, é um loot meme, né? Mas... Atenção. Há um novo kill leader. Estacional, John. Liberou hoje, Playstation 4 grades. Acho que desde ontem, não tá, Glazen? Eu tinha ouvido falar que tava grades em todas as plataformas. Não sei, não sei. Tinha ossado. Ossado. E voando bem alto, erva. Só tinha que ter um jeito de soltar esse gancho. Se eu tiver um jeito de soltar esse gancho, vai ser você. Tô longe de você. Tá bom. É agora que eu morro, né? Tem um zipline aqui. Ó. Tô, voando. Machuadrezinho. Tô vendo daqui. Na janelinha ali ó. Finalizei um cara lá dentro. Boa. Tem um vino, tem um vino, tem um vino. Ah, jogou um escudo lá dentro pra levantar ele. Tem mais um, ele tá mirado em você. Eu tento pegar ele da janelinha, mas não tô acertando. Tô usando um fênix aqui. Ele tá caindo, ele deve ter levantado no robozinho. Tá. Tá perto de você. Tô usando um fênix aqui. Tô com um choque. Tô com um caigula no robozinho. Tô com um choque. Tão mais um. Tem mais um, hein? Tem mais. Tem mais. Tem mais? Você quer ver o Deniz? Aqui não né? O último acho. Não, não, não. Eu não lembro. Só se ele tinha bagulho dourado. Projetos pesados aqui, tadinho. Já peguei aqui um hoje, valeu. Eu precisava de um cano estendido pra... Aqui, aqui, aqui! O choque está chegando. Precisa, só temos um squad. Reloadando, ótimo! Eu sou o novo líder de kill. Mochila roxa aqui. Ah, turbo compressor, que delícia! Tá, gente, só sem shield. Vou relar aqui agora. É a gente, mas o squad, mano. Ah, dá pra subir nessa pedra aqui, hein? Vou tentar subir nela. Vem cá, vem cá, eu jogo no gente lá. Joga, 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 joga. Vem cá. Caralho! Olha, olha, airdrop ali. Ah, é o do jogo, né? Azul, é o do jogo. Azul, é o do jogo. A da mina também é azul. Ih, mas o safe é lá, hein? Não, mas o azul da mina só mostra pro... Achei, achei. Ali, ó. O squad está ali, ó. Vejo. Vai cá. Já está sem shield. Também. Achei. Tratis. Está indo para frente. Tô indo pro fora, tô indo pro fora, tá? Vou pegar ele na voadora. Consegue pingar? Vamos, ele tá na merda, ele tá na merda! Pega na voadora! Vai na porrada, na porrada, na porrada! Nice win, bros! Começou a meia live, aí sim! Salvamos! Cês me carregaram, mano, não fiz nada. Só dei supi, só dei supi. Tchau! 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 Tchau!